Música Vai logo, moleque! Eu tenho que trabalhar! Lembra que na escola você é um garoto bem comportado e que te dá a melhor nota da sala. Não envergonhe o nome da sua família pelo seu bem. Pode ir, querido, e sorria, porque você não é o marginal da escola. Oi, Eric! É, oi, Lia. Preparado? Porque fiquei sabendo que entrou um garoto intrigueiro aqui. Isso já não é problema meu. Você tá bem? Você nunca falou assim. Ah, deve ser costume de ver as outras pessoas falando. Ok, ok. Eu vou ir pra sala. Vai lá então, senhor, certinho. E o que você quer, Rick? Ah, qual foi, maninho? Eu sei muito bem que você não vai conseguir bancar o nerd. Mas fazer o quê, né? Se você viesse morar com o pai, ele deixaria você ser quem você realmente é. Eu nunca vou voltar a morar com ele, entendeu? Bom, isso aí já é problema seu. Ei, onde fica a sala 2B? Falgado. Atrás de você. De nada. Cala a boca. Eu não entendi nada dessa nova matéria. É tão fácil. Também, né? Você é nerd. Você acerta tudo. Pelo menos eu sou inteligente, vai. Tá chamando a gente de burra? Não foi minha intenção, desculpa. Como você consegue ser tão educado, cara? Bem... Você é de uma família Rick e Vamona, então você tem esse jeito de rico e tal. Já sabemos. Eu vou na biblioteca estudar um pouquinho. Como ele consegue? E eu vou saber. Por que eu me esforço tanto? Ah, eu estudei demais hoje. Pra diretoria. Os dois. Por que você fez aquilo? É que eu não queria que mais ninguém se machucasse. Parabéns, herói. Agora olha o que você ganhou. Um olho roxo. E aí, é... Valeu. Apesar da gente se odiar, você não deixa de ser meu irmão. Agora vê se vai pra casa e para de bancar o bobão. Pelo menos ela chega só de noite. Opa, e aí, Eric? E aí, Kleber? Parece que alguém apanhou feio hoje, né? E qual é a graça? Nossa, cara, você não tem senso de humor, não? Não. E aí, qual é desse teu cabelinho aí? Tá afim de fazer o quê? Você não tinha que voltar antes das sete e meia, não? Onde você estava? Olha, você me fez vestir um personagem ridículo. E quando eu saio de casa, você quer saber onde eu estava? Saiba que eu não vou te contar nada da minha vida, a não ser que seja sobre a escola. Boa noite. Hum, vou madrugar assistindo Naruto. Ai, tô com sono. Você é o quê do Eric? Eu sou amigo dele. Pera, o Eric, o Eric, o nerd? Eric é uma parceira da pesada, tá ligado? Até parece que ele ia ser um nerd, né? Cleber? Peraí, Eric, por que você tá igual um nerd? Será que o Eric é mesmo essa pessoa? Aí, mano, o que que aconteceu? Acha mesmo que eu gosto de ser nerd ou, se não, o mais santinho da escola? Tudo que eu posso dizer é que minha mãe me obriga. Ela tem vergonha da pessoa que eu sou, então ela me obriga a ser nerd. E em frente de pessoas importantes, ela me faz parecer um playboyzinho. E o bonito fica bem até de nerd, né? Qual é, mano? Tu é? Eu? Nunquinha. É, você é assim. Agora você vai voltar pra lá e vai falar que tava brincando. Então, meninas, eu tava zoando, né? Até parece que ele ia deixar de ser nerd. Ele nunca vai mudar. É, vamos pra aula. Deve ser aqui a sala do Grêmio. Dormindo na sala do Grêmio? Ai, o que que tu quer? A diretora me disse que como eu sou o segundo mais inteligente, vou fazer parte do Grêmio. Você já brigou com uma pessoa ontem? Ela só falou pra não se repetir. Ah, bem-vindo, então. Que seja. Ah, pelo visto você se paga de durão também. Eu vou te quebrar, moleque. Ah, me desculpe. Vem cá, já sabe o que era pra fazer sendo da parte do Grêmio? Não sou burro. Idiota. O que que é pra mim fazer? Ah, vou deixar tudo por conta dele. Espero que não tenha ninguém na escola. Oh, vidinha de gado. Tá fazendo o que aqui ainda? Eu sempre me troco mais tarde. É que minha vida não é um mar de rosas, sabe? Às vezes nem parece que é nerd. Já estou de saída. Tchau, tchau. Vai nem se trocar? Fica aí. Já tá tarde demais, é melhor a gente ir junto. Não que eu queira. Vamos, eu deixo pra me trocar lá em casa. A sua casa é aqui? É, é sim. Eu já vou indo. Minha casa é um pouco longe, então eu vou me apressar. Não. É, vem. Você pode dormir no quarto de hóspedes. E pega alguma roupa do meu guarda-roupa. Tá. Se mais gente saber disso, não vai ser nada bom. Aí, de quem é que elas... Seu nerd falsificado. Olha, não conta isso pra ninguém, ok? Eric, eu cheguei. Onde estamos? Quieto. Me manda ficar quieto, não. Cadê a sua pose de durão? Anda, vamos sair daqui. Ai, achei que minha mãe fosse trabalhar o dia inteiro hoje. Escuta, você vai dormir comigo até nossos teleportes recuperarem. Você dorme cedo. Ao contrário de você, eu não madrugo. O que foi? Nada. Deita comigo. Ah, foi mal. O que foi? O que foi? De novo, não. O que você fez comigo, seu idiota? Mas vamos esquecer o que aconteceu ontem. A gente ainda se odeia. Te vejo na sala do Grêmio depois, nerd. Não sou nerd. E você sabe disso. Aí, eu tenho que falar com você. É uma coisa meio séria. Fala. O papai falou pra mim que quer que você volte. Eu posso até voltar, mas... Se der alguma coisa de errado, eu acabo com ele. É, ele mudou. Ai, te vejo já noite, Rick. Não gosta do seu pai? É, assuntos pessoais. Meu olho. Você será um grande alfa. Quem é? Você tá bem? Sim. Bom, eu vou pra aula. Onde vai? Morar com o papai. Mais um passo que você vai ver o que é dor. Você vai ficar aqui. Você não anda mais em mim. E pra mim, você não é a minha mãe. Ai, melhor usar meu último teleporte. A casa dele é longe. Ai, agora é só esperar a madame aparecer pra abrir o portão. Foi mal a demora. Desde quando que você virou alfa? Vamos entrando. Depois eu te conto. Ah, tá bom. Tá aí, cadê ele? Fico feliz em saber que você voltou. Ai, que coisa chata. Pelo visto, você é um alfa agora. Só me dá um motivo pra eu não acabar com você agora. Eu mudei, filho. Se em uma semana eu ver que você não mudou, não vai querer saber o que vai acontecer. Tudo bem. O seu quarto é o mesmo de antes. Você também. Pra cama. Continua do mesmo jeito. A escola... Hum... Ai, eu tinha me esquecido de como ele enrola. Ai, vamos. Ué, teleporta a gente pra lá, ô princesa. Ih, deixa disso. Eu só tenho três teleportes pra usar e a escola nem é tão longe. É, pelo visto você não tá preparado pra ser alfa. Os alfas se teleportam quando bem entendem. Hum, legal. Sua boba. Eric. E aí, baixinhas. Por que você nunca contou pra gente que você não era aquela pessoa? Entendi. Não sabia que você era tão lindo. Ainda mais com esses olhos de alfa. É, eu vou lá na sala do Grêmio. Nem parece que não é nerd. Eric? Não, é o Papa. Você virou alfa, então. Playboy. Decidiu vir normal. Tô morando com meu pai. Ele não me obriga a ser quem não sou. Mas... Tenho lembranças muito ruins dele. Não precisa me contar. Você vai me ajudar a ver as câmeras da escola ou não? Eu realmente não consigo esquecer aquele dia. Então tenta. Agora, se quiser ficar lembrando... Ai, eu sou hétero, cara. Certeza? Absoluta. Em uma hora você não vai mais ter o teleporte. Cuidado, Nick. É, já deu nosso horário. Vamos pra aula agora. Oi! Eu só quero saber se você já deixou o seu like e também se você vai comentar no final. Ah, desculpa. Eu tô atrapalhando, né? Foi mal. Era só isso mesmo, tá? Tchau! Ele tá tão gato. Quer casar comigo? Caso. Nós vamos ter cinco filhos e um cachorro. Vamos. Ciúmes? Nunca. Então não vai se importar se eu pegar ela não, né? Não. Ok. Idiota. O que foi? Idiota. Briga. 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 Eu não tenho paz. Você acha mesmo que pode com Alpha, cara? Veremos. Lute com alguém do seu nível Isso se você for do meu nível, é claro Me espere na saída Você tá louco? Ele é um alfa Se eu ganhar essa luta aí, você vai poder me agradecer Mas de outro jeito Já tava achando que você tinha desistido Vamos acabar logo com isso Cuidado com os teleportes, hein? Você ganhou Minha mão tá doendo Não... não precisava Obrigado Eu não vou falar de nada Porque não foi desse jeito que eu pedi pra você me agradecer Como? Você vai dormir na minha casa hoje Mas eu já dormi ontem lá Você não dormiu na casa do meu pai Eu tenho escolha? Não Ai, para de ser fresco Então... aqui não tem quarto de hóspedes Então você dorme na sala Ô, seu frango, a sua visita Eu tenho que dormir na cama É... não? Vai tomar banho É a segunda porta à direita Deveria ter me deixado na sala Fica quieto Fica quieto Hum... quem mostra a língua pede beijo Sai fora É... não vai me agradecer? Obrigado Ai, eu já disse que não era assim Eu sei que você quer isso tanto quanto eu É... vai se trocar E aí... quer fazer o que? Não sei Ah, bora pegar um dinheiro emprestado do banco Mas sem devolver Tá bom Bora Eu tava brincando, seu doente Vamos pichar um muro? Hum... trabalho feito Vamos fazer o que agora? Ah, sei lá Por que será que eu acho que vocês dois são gays? E daí? Que fofo, um casal! Não somos um casal Ah, eu vou dar uma volta na escola Você gosta dele, né? Claro que não, eu sou hétero Fala a verdade, vai A verdade Matheus? E aí, Eric Olha, eu vou fazer um curso aqui Então a gente vai se ver bastante Ah, só isso mesmo? Tá bom Eric, eu nunca vi os seus olhos dessa cor É que eu me tornei alfa Faz dois dias Tanto faz, só me mostra a escola O que te faz pensar que eu aceitaria te mostrar a escola? É sua obrigação como líder do Grêmio Estudantil Você não tem limite de teleporte, então vai ser bem rápido Ah, e aqui é o terraço Escola grande, né? Eric Eric Quem é você? Melhor amigo do Eric E você, filhão? Bem, eu... Amigo Oi, Kleber Matheus? Tá fazendo o que aqui? Sabe como é, né? Cursos... E você quem é? Ex-namorado do Eric Se vocês não se importam Eu tenho curso agora, então... Me fala tudo Bom, uns meses atrás O Eric e o Matheus namoravam Mas aí o Matheus terminou com ele Porque ele mora em outra cidade O Eric ficou triste Ele gostava muito dele Foi aí que ele mudou Ficou mais frio Como ele era antes? Ele era mais alegre Se importava com os outros Ele era incrível Depois, ele mudou muito Ficou frio, arrogante Irônico Não se importa com nada Esse é ele agora Ele tem muito ódio guardado E acredite, ele vai pagar Na mesma moeda Até mais, cara Que eu não sei o nome Que eu tô contando um monte de coisa Nick Essa já deve saber o meu Oi, marido Oi, esposa Pode me ajudar? Claro, né? O que precisa? Eu gosto da Lia Xiii, novidade Bom, você tem que falar tudo o que sente pra ela Sem medo E depois pergunta se ela sente o mesmo E se ela sentir... É só vapo Já entendi Você pode me transportar para o jardim da escola? Melhor ir pra aula Há algum problema? Sim É que eu gosto de você Desculpe, mas eu não sinto o mesmo Ah, tô bem então, né? Olha só, eu não conhecia esse seu lado pegador Você não conhece nada sobre mim Olha, por favor Tenta entender o meu lado Eu tinha acabado de mudar de cidade E eu tava desesperado E também não daria certo Namoro à distância Se tivesse tentado E olha agora Você aqui na minha frente de novo Você tem alguma ideia do quanto eu sofri? E você Parecia tão feliz nas suas fotos que você postava E ainda por cima desligava as minhas ligações Você Agia como se não me conhecesse E você sabe muito bem que esse não foi o único motivo Eu... Eu era um lixo de pessoa naquela época Mas eu mudei Ah, como se eu acreditasse E eu não vou deixar você acabar com a minha vida de novo Nem que pra isso eu tenha que acabar com a de alguém Você mudou muito Cadê aquele garoto por quem eu me apaixonei? Aquele garoto negro, alegre... Aquele garoto faleceu quando você disse aquelas palavras Eu quero terminar Esquece E foi o que eu fiz Me tornei uma pessoa que eu gosto de ser E te esqueci mais Você apareceu pra tornar minha vida um lixo Então... Me esquece Por mais que eu queira te esquecer Eu não consigo Perfeita Nossa, que conversa tensa, hein Ah, e me diz que você não tava escutando Escutei titim por titim Não, e eu só não acabo com a tua raça Porque você é meu melhor amigo E vai ser difícil achar outro Que isso, meu parceiro Se a gente me tratar, é Ah, que seja Hum Oh, já faz tempo que a gente não sai, né É, sim Ah, Eric, dá uma festa na minha casa hoje às 20 Vou chamar a escola inteirinha Te vejo mais tarde, então Tchau Sério que você tem um salão de festa na sua casa? Claro Ser rico tem suas vantagens, né E o Eric vai vir? É, eu acho que sim Ah, rapaz, eu vou te moer no soco Olha só, tô morrendo de medo É, resolvemos na saída O que tá acontecendo? Esse mula me interrompeu no banho e nem bateu a porta É, olha só, o maninho anda malhando Tá musculoso Vai procurar o que fazer, vai Ele te viu no banho? É, sim Estão com ciúmes? Relaxa, o que de mal pode acontecer? Ai, eu e minha boca grande Desgruda de mim, merda Eu nem lembro mais quando que você colocou esse apelido em mim Ai, Eric, olha no meu olho Me perdoa, tá? Tá, eu até perdoo, mas eu nunca vou esquecer Você nem imagina o peso que você tirou das minhas costas Eu vou tomar um ar Tudo bem? Tudo ótimo O que ele falou? Foi mal, você não me deve explicações Você não é nada meu, então? Ok, levanta Pra quê? Ah, e só levanta, bobão Pronto Aceita namorar comigo? Se ele Ele queria que eu perdoasse E aí? Eu perdoei ele Por quê? É que eu não guardo mágoas Vamos lá voltar pra festa Você de vestido? Que novidade Quero te falar uma coisa Pode falar Lia, eu... Eu te amo Eu sempre quis acreditar que era um amor de amizade, mas... Eu sinto que é mais do que isso Eu não sei se você sentiu mesmo, mas... Eu te amo Tá todo mundo aproveitando De eu aqui E aí, novata? E aí E aí E aí E aí E aí